e saudações águias tudo bem com vocês hoje eu vim trazer para vocês aqui mais uma dica para gente que tá tentando aí é diminuir a distância com nossos alunos nessa quarentena tudo bem meu nome é Rogério Joaquim sejam todos bem vindos ao nosso canal eu peço que você se inscreva nosso canal e deixa um like tá isso é muito bom para gente e se você achar que esse vídeo talvez talvez não sirva para você mas serve para um outro amigo por favor compartilhe esse vídeo né que é bacana a gente tentar ajudar os amigos esse programinha que eu tô trazendo para vocês ele é um programinha chamado é escreve light tudo bem então você tem lá esse programa inscrito que que é ele ele tá ele está disposto lá ele se encontra ele na na sua loja virtual aí do da Microsoft e você pode tá baixando ele gratuitamente Qual que é a vantagem desse programinha para a gente que a gente que trabalha com matemática né então é assim nós temos os padrões aqui né são alguns botões padrões e todos eles tem algumas funções que a gente já sabe aí trabalho que é importante para gente é são esses pequenos outros botões aqui que são os botões da que servem para a para a gente como caneta você tem lápis você pode colocar como caneta tipo tinteiro de caligrafia ou marcador e aí você também aumenta ou diminui a espessura do do objeto você tá utilizando aqui nesse caso um marcar como caneta de caligrafia e deixamos aqui no tamanho a oito sete oito beleza então nós marcamos isso aqui os outros você eles ficam como padrão se você quiser usar então você muda por exemplo ficou caneta caligrafia mas no tamanho 17 vou mudar para tamanho 10 ou deixar um pouquinho mais fino tamanho 3 e aí você pode testando tá aqui esse último aqui que que eu fiz eu deixei com um marcador como marca texto é maior né deixei com um tamanho maior aqui esse último aqui que foi um marcar texto você tem borracha também é e aí você tem aqui opção de selecionar tudo também se for o caso beleza então para que que serve para gente aqui é bacana se você tiver uma mesa digitalizadora é e essa mesa digitalizadora é eu sei que não são todos os professores que possuem mas ela pode facilitar muito a sua vida na questão da escrita quando você está tendo uma aula online com seu com seu aluno você pode ir resolvendo alguns problemas né por exemplo a gente que trabalha com matemática é mais comum a gente tem que desenvolver um cálculo raciocínio e você pode estar discorrendo mostrando para o seu aluno durante uma aula hoje em dia os professores estão utilizando alguns aplicativos aplicativos como o Google Meet Google Hangout né ou o Microsoft Teams que for possibilita que o professor tem uma aula é ao vivo com o aluno né então eu posso exibir a minha tela para o aluno então de repente você quer demonstrar alguma coisa para o seu aluno você aplica que esse programinha trabalha com esse programinha né vamos lá imaginar o seguinte por exemplo você tem lá é um valor que você quer colocar uma conta eu coloquei uma conta qualquer aqui ó três vezes quatro igual a 12 bacana então você fez aqui você discorreu sobre o seu tema aqui você fez toda essa apresentação por seu aluno passo a passo ele conseguiu chegar aqui nessa opção nesse nesse resultado a você quer destacar alguma coisa você vai lá no marcador e marca né destaca o resultado por exemplo então são esses recursos que a gente tem como se fosse na verdade uma folha de papel aí e aí cabe a você a cada um né se você for utilizar a tentar buscar tirar o máximo desse desse aplicativo eu posso selecionar tudo aqui também e apagar tudo de uma vez só então são vários recursos cada cada professor vai adotar alguma forma é melhor ou não eu espero que esse vídeo ajude a apresentação dessa ferramenta ajude algum professor se não ajudou você professor se não é o seu caso se você não tem uma mesa digitalizadora é repasse esse vídeo para outros professores de repente para um algum outro professor é uma ideia bacana e serve para ele utilizar no dia dele dia a dia dele e melhorar é a relação dele com aluno pelo menos durante essa quarentena aí tudo bem galerinha é muito obrigado você ter assistido o vídeo até o final é por favor se inscreva no nosso nosso canal compartilhe esse vídeo espero ter ajudado um abraço